Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Que alegria estar aqui com você mais uma vez no nosso espacinho pra curtir dessa vez Hulong Fallen Dynasty, o novo jogo da Team Ninja que hoje cai o embargo e por conta disso eu posso mostrar mais do gameplay. Graças ao pessoal da Koei Tecno, pessoal do próprio desenvolvimento, a Team Ninja eu posso mostrar pra vocês esse conteúdo, já tem análise no canal, está tudo no link da descrição e também no comentário fixado e agradeço de coração Koei, Team Ninja obrigado pelo carinho e pela confiança em nos disponibilizar Hulong antecipadamente pra jogar, fazer nosso conteúdo, trazer nossa análise, então é isso. Galera, dessa vez eu vou mostrar pra vocês um gameplay logo após o término da demo e é verdade, tá? Como vocês viram na análise já, logo depois que você termina a demonstração do jogo você consegue na versão final trazer esse save pra lá, então a demo é realmente o início do game por isso que aqui tá escrito parte 3, porque é verdade e nós vamos continuar desse ponto, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela força, vamos lá continuar com o Hulong. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui agora. Deixa eu ver minha configuração aqui, tá tudo certo. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá, vamos apanhar. Vamos apanhar e esse jogo é lindo demais, mano. Fica na cabeça, mano. Então vamos lá. Olha ali o de barbinha curta, é, mano. Fiz a barba ontem, cabelinho, ó, ó, ó. Bonito. Vamos lá. Ó, então só pra vocês darem uma olhada, ó. Aqui atrás, certo? É o local onde a gente enfrentou aquele catetão gigante, beleza? Então, a continuação é exatamente aqui. Então vamos lá. Opa, pera aí. Deixa eu colocar a câmera aqui, beleza. Vamos lá. Aqui eu acho que eu não tenho nada pra poder subir de nível, assim, nada. Tô, tô ruimzão ainda, vambora. Ó, ali já tem um Zé Ruela, ó. Nossa, mano, não deu tempo. Já era. Ô, louco. Pera aí. Mano, e é a mesma fase que a gente tava. Ô, meu Deus. Vem cá, ó. Beleza. É na mesma fase que a gente tava. Ô, meu pai. Só que agora a gente tá voltando, né? Olha lá, ó. Ó um Turebs ali, ó. Ó. Caramba. Sai, 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 sai. Sai, mano. Sai. Puto cachorro. Mano. Por algum motivo que eu não sei, eu tava achando que o cachorro era meu. Começamos bem, começamos bem. Vambora. Começamos muito bem. Vamos já fazer um... Uma invocação aqui. Caramba, mano. Sai, 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 sai. Tomei, mano. Esse golpe que eu tô usando, ele é muito lento, cara. Beleza. Ok. 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 Ó o Ture Spebers ali, ó. Tome esse dano gostoso aí. Que legal. Ok. 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 Grand Turismo atualizou, bom, galera, eu tô gostando tanto de Grand Turismo no VR, tá uma experiência incrível, e tem vídeo no canal, tá, quem ainda não viu, dá uma olhada lá na playlist VR que tá bem legal Ok Devagarzinho, no esqueminha, matando os dog-dog Um, legal legal ago, tá, quem ainda não viu, é o que vai fazer, tá, quem ainda não viu, aliás, né, ele tá, quem ainda não viu, então, ele foi cavando, né, tchau, 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 tchau Já vim Eu estou sem vida nenhuma Facilão Galera, que joguinho gostoso Na moral Aí Muito bem Troféu Vamos devagar, né? A gente não sabe o que tem por aqui, mano Facilão Aê, mano Vai aumentando aí o destemore Isso aí, cara Moralzinha Olha essa galera Vamos já Você deve ser o mais problemático Ixi, os caras É tudo nível 20, velho Nossa Sai, sai Sai, mano Sai Corre, negado Não, tem que apelar Tem que apelar Deixa vim Deixa vim, mano Isso é louco Meu Deus Meu Deus Olha a vida do cara Não come, mano Por quê? Porque ele tem Vai, vai, vai Agora ferrou, mano Morri Caramba, mano O cara é nível 20, irmão Nível 20 É sofrimento, cara O pior é que agora Eu sou obrigado A matar esse maluco Pra poder recuperar Minhas coisas Eu nem sei onde eu estava Eita, bigorna Ixi, aqui onde eu estou É um lugar totalmente diferente Velho É, era aqui É, era aqui, ó Alô Putz, mano Como é que eu vou matar Aquele maluco agora, velho Bokai Deixa eu já trocar aqui Trocar aqui Deixa eu ver O que que eu tenho Ó, tem um arcão mais forte aqui Toma, Bokai É, não adianta nada, velho Não vai adiantar muito, não Olha lá, mano O cara já vem no No sangue, mano Acabou Que tristeza Vou tentar mais uma vez, mano Se não der Vamos seguir cabendo 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 Véio Pô, cara Agora fedeu, mano Acabou, acabou Sai Sai É, galera Preciso ficar mais forte, mano Ah lá, mano Esse cara aqui, de alguma forma Ele é encapetado, mano Mas como que eu vou matar ele Porra, mano Isso aí O foda é que é assim, né, mano Enquanto você não passa do maluco Você não... Tem outro caminho, mano Você pode ir por outro caminho Tem outro caminho, mas não Tem outro caminho Mas não Você quer seguir pelo caminho ali Deixa eu ver um esquema aqui Será, mano Será, mano? Vamos colocar umas proteção aqui Porque eu sei que eu tô zoado, mano Quarenta e cinco Sessenta e sete Só que essa é... Cara, aguenta ainda Legal, 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 legal Ainda tá dentro Tá dentro Tá dentro Tem que ficar atento ao peso Tá ligado Tá dentro Tá dentro Tá dentro Ainda dá pra... Dá pra se... Se proteger Dá pra se... Se proteger E ainda tentar Bater nos malaca Então vambora Sai, 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 sai Sai, mano Nossa, velho Sai Meu Deus Meu Deus Vem pra cá Ah, não, cara Acabou Na moral Eu sou muito ruim, cara Não é possível, cara Não é possível Eu sou muito ruim Última vez Última vez Prometo Nossa Nossa, Kalil Arma pesada É uma droga, né Acabou já Acabou já É, não dá não Tô muito fraco Pra tentar passar aqui, cara Muito fraco Muito fraco Muito fraco Vamos tentar outro caminho E se der ruim Deu ruim também O pior, mano Que ele tá falando O jogo tá falando Que o caminho é lá Bom Cara Olha o tamanho do BO Que tá aqui Também nível 20 As graças Nossa Nossa, velho Caramba Acabou, velho Acabou Levanta a bandeira Sai, 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 sai Sai, sai, sai Caraca Caraca Eu vou apanhar Muito, cara Muito Eu vou apanhar Muito aqui Cara Vamos farmar Vamos farmar Vamos farmar Vamos farmar Subir de nível Porque o louco Não é não? O negócio é formar Caramba Quem que tá tirando Ah, lá Vamos farmar Ah, demora muito, velho Toma Zero Ela Beleza Beleza Mesma coisa Mesma coisa Bão Uma Desculpa O que? Sai, mano. Sai, sai! Olha eu fazendo besteira, mano. Olha o cachorro misturando, velho. Um abraço. Paciência, mano. Tem que ter muita paciência pra jogar isso aqui. Vamos meter o louco mesmo. Pronto. Tô vingado. Tô vingado, Leviosa. Mano, olha onde tem uma bandeira, cara. Não tinha visto. Vamos lá. Vamos continuar formando. Boa. Vamos ver se eu já tenho o suficiente pra... pra subir de nível. Não. Puta, 7.800 pra subir de nível. Tá. Mas vamos chegar lá. Muito, muito, muito golpe na hora errada, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá, tá quase, mano. Sete mil e pouquinho, precisava. Cadê o Zé Oreia? Olha o Zé Oreia lá, ó. Cadê o Zé Oreia? É a apelação? É. Aê. Mas pelo menos eu fico sapo, mano. Beleza, consegui. Cara, dá pra ficar formando assim. Até ficar forte e enfrentar os bagulho, tá ligado? Ó, já dá pra subir, mano. Olha aí, olha aí. Agora oito mil e quatrocentos pra subir pro próximo. Tudo bem, não tem problema. Vambora. Sucumba. Sucumba. É assim mesmo, galera. Era joguinho de paciência, cara. Se você não tiver paciência, você não joga esse game, cara. Na moral. Ó, é sempre fazendo as mesmas coisinhas. É. Ê. Agora deu um. Ó, o filho da mãe ainda não volta lá, ó. Ó. Ó, o filho da mãe ainda não volta lá. Ó. Opa. Olha, aqui tinha uma. Legal, legal. Legal, legal. Nosso mínimo foi pra dezenove. Isso é maravilhoso. Beleza. Por enquanto, estamos super bem, hein? O problema todo. Vai ser, vocês sabem aonde, né? Tá. 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 Não vai adiantar nada. Não sei se eu tento atrair esses caras. Pra um lugar mais. Pior que eu acho que eu não vou ter pão, cara. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Pior que eu acho que eu não vou ter pão. Ah, que legal, mano. Aliado novo. Da hora. Dois aliados. Irado. Deixa eu só... Dar uma olhada no que eu recebi aqui. Não sei o que eu tinha recebido de novo, não. Era isso aqui, será? Se pá, era, né? Por raridade, por data... Por data, é isso aqui, ó, que a gente recebeu, ó. Mano, por que que... Tá. Ah... Por nível de melhoria... Por defesa... Por raridade, por data. É isso que a gente tá usando mesmo. Por raridade, por data. 112... Cara, 112... A gente tá... Ah, não. A gente tá com 151, pô. Só que não tem atributo nenhum, né? 132, 151, 132. Você vai vir aqui, cara. Certeza. 98... 132... 132... Você. Troca. Vamos lá, rapaziada. Vambora. Eu acho que eu não posso subir ainda de nível, porque é 8400. Tá, vambora. Ah, essa daqui é a fase da demo. A primeira demo, vocês lembram? É, ela é a fase da primeira demo. É, ela é a fase da primeira demo. É, ela é a fase da primeira demo. É, total, mano. É a fase da primeira demo. Lembro mais ou menos. É, igualzinho, ó. Agora eu quero ver quem é o boss dela, né? Porque o boss... Na fase original, era o cara que a gente enfrentou. Não quebra. Na primeira fase. Oxe, não sobe mais? Que triste. Ah, sobe sim, pô. É, até os mesmos inimigos, ó. Ah, dá pra mandar os caras lá, ó. Como é que é? R1? É, não deu certo não. Aê. Interessante esse lance de encorajar. Legal. Por exemplo, aqui, ó. Interessante. Boa. Interessante esse lance de comando. 7.500. Falta pouco, cara. Pra conseguir... Mas beleza, vambora. Cara, lembro daqui muito bem, mano. Vamos lá, cara. Ó, tem que detonar aquele Zé Ruela lá, ó. Aí. Nossa, velho. Nossa, velho. Aê. 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 Máscara de bruxo. Máscara de bruxo. Ó. Mas o chapéu protege mais, cara. Agora já consigo subir de nível. Vambora. Vambora. Um ponto de magia pra 5 fases? O que que é isso? Hum. Cara, eu gosto das magias de fogo, mano. Elas são muito bravas. Oh. Isso aqui é interessante. O brabo também. Isso aqui é da água, né? Veneno. Cara, tem muitos legais, velho. Nossa, olha isso aqui. Misericórdia. Deixa eu ver. Tá, mano. Gostei desse aqui. Esse aqui vai ser bom. Ali na demo tinha uns caras, ó. Tá indo, ó. Ah, mas agora mudou. Agora é um cachorro. Tudo bem. Eu não tenho nada pra atacar eles, então... Vai lá, cara. Deixa eu ver você. Ah. Ah, cara. Ah. Tome fogo, hein? É, eu me lembro que dava pra descer aqui. Olha lá, ó. Tinha um maluco da zoeira ali, ó. E? Isso aí. As vezes dão umas quedas de frame brabo, mano. Mas, beleza. Fiz a tempo. Facileiro. Como, cara? Não, cara. O maluco tava stunado, mano. Ah, não acredito. Puta merda. Não acredito, velho. O cara tava stunado, velho. Eu perdi de bater no maluco e morri. Certinho. Nossa! Nossa! Tchau. 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 Tá Tá O caminho é ali, tá, galera? Mas é importante, cara, a gente matar esses malucos, velho Ó, eu quero pegar aquele filho da mãe ali, ó Bola aí Boa, aí sim, mano Peguei minha grana de novo Tá tudo safo Ó, vocês viram a queda, vocês sentiram a queda de frente? Nossa, estunou Beleza, tá suado, vambora Ô, joguinho gostoso, velho É muito bom, irmão Vambora Daqui a pouco vai aparecer uns tigrão Que eu lembro que na demo tinha os tigrão Opa, ah é, é verdade Aqui vai aparecer esses caras E aí, mano, vai ficar olhando só? Vai lá, mano Aê Ah Full enganado, né Ah, não acredito, velho Presta atenção, Calil Presta atenção Beleza Ah lá Ah lá O primeiro tigrão ali, ó Ah lá Acho que não é uma boa ir lá agora E a gente vai fazer o mesmo caminho Que a gente fez na demo Cortando por aqui Depois né Pega aquele maluco ali Ah, acho que dá pra... Filho não Você gosta de magia, Zé Ruela? Pega aí então Boa Eu tô indo pulando, cara Que eu não sei, né Não consigo mais confiar nesses negócios Ali vai ter outro tigrão Que eu lembro Ah, aqui vai ter aquela ave, mano Ixi Ixi Aqui vai ter aquela ave que eu lembro, mano Vocês lembram da ave? Aquela gigantona? É aqui, mano Bom, se bem que agora eu tô com dois caras Já consegui matar ela sozinha Com dois caras vai ser meia Ah lá Deixa ela aí, mano Deixa ela aí, deixa ela aí Melhor, né? Cara, e eu tô quase pra conseguir Eu tô quase pra conseguir subir de nível Quase Nove mil, mano Não vou, não vou bater nela não Deixa ela aí Porque se eu morrer pra ela Eu vou tá enrolado Muito enrolado Vou perder tudo que eu tenho, cara Então é melhor a gente subir de nível primeiro Puta, vai ter que ir lá mesmo? Não, não vai não, mano Eu vou sair vazado Sai vazado Olha lá Mais um pouquinho a gente já consegue subir de nível De buenas Aí a gente vai lá Nove mil Nove mil Nove mil, beleza Já dá Vambora Facinho, né? É, facinho Vai ver a sova que vai tomar água Ai, caraca Nossa, velho Pronto Agora nós vai Vem cá, vizinha Nossa, os caras já estão detonando ela Nossa, não, 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 não Já foi Aê, delícia Bom que eu tava ultra super carregado de coisa, né? Aí isso ajudou pra caramba Tá, ali é o caminho que a gente vai abrir depois Não vamos conseguir abrir agora Se eu não estiver enganado É por aqui que a gente tem que ir Na demo era isso É, lá Aí tinha o tigrão Verdade, ó Pô, os caras não Não bate, mano Opa, isso é interessante Tá Pô, tamo bem Tamo bem Ué Ué Tá Duração do efeito Vai, vem E se foi feito Queimadura Não Ah, interessante Pode gastar tudo, mano Não Não, pode gastar tudo, não Olha o que tem ali na frente Ali, ó Olha a desgraça que tem ali Olha o tamanho do dinossauro que tem ali Foi Muito bem Cara, eu lembro de tudo isso, velho Mas espera um pouquinho Espera um pouquinho Ah lá Sabia Mano, agora estou curioso para saber quem é o boss dessa fase, mano Sério Aqui vai aparecer um monte de morto-vivo Nossa, não chegou Ué Ué, cadê os outros É, na demo aqui apareceu um monte Beleza Ah lá Ali, ó Aqui que aparece Ah não, não é aqui Daqui a pouquinho que aparece o tigrinho Você Você, eu lembro Vocês dois apareciam aqui Mano, esse barulhinho de clack Quebrando é muito da hora Não é aqui que aparece o tigrinho de clack Não é aqui que aparece o tigrinho de clack Não é aqui que aparece o tigrinho de clack Ah Ai Ó, quase que eu vou para o chão Aqui que tem o tigrinho Cadê? Ah lá, o tigrinho Eu lembro dele Cara Agora eu acho que dá para eu gastar Esses negócios aqui, ó Para chegar no nível que tem que chegar Mano, não me traz o tigre aqui não Puta merda Os caras trouxeram o tigre Não, cara Vocês estão loucos Traz o tigre aqui não, pô Pera aí Gasta aí Gasta aí Vamos chegar no No nove mil e pouco Acho que é nove mil e oitocentos para subir de novo Nossa, não vai dar, será? Nossa, não vai dar Mano, o cara está lutando com o tigre mesmo Cara, ele está lutando com o tigre, velho Meu Deus do céu Tá bom, mano Você trouxe o bagulho aqui Mano, esse cara é bom morrer, velho E eu também Aê Caramba Que luta, mano Vamos ter que lutar com ele de novo Porque eu vou Eu vou subir de nível E vamos ter que lutar com ele de novo, cara Ai, caramba Vamos lá Qual o nível que eu estou? Pera aí, nem vim Nível 22 Ah lá, ele lá de novo Quer ver, ó Ué, era para ele aparecer aqui de novo Ah lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá, Nossa, velho. Sai, sai! Morreu. Ali embaixo tinha um monte de morto-vivo que eu lembro. Nossa, um pandinha. O Shichi Eshou. É um demônio que não é... Selecione o item. Como é que é? Eu acho que era para dar alguma coisa para esse maluco, não? Sei lá, mano. Não dá para soltar as peças, cara. Acho que não dá para soltar o equipamento. Fiz besteira, mano. Eu devia ter lido o que tinha que fazer, mas beleza. Vamos embora. Aqui tinha esses caras, eu lembro. Por que você vem atrás de mim ou encarnado? Aqui tinha outro tigre. Olha lá. Lembro do tigre também. Dá para eu enfrentar o tigre ali ou eu posso pular aqui onde tem umas sereias. Será que vai ter as sereias aí ainda na demo? Nossa, olha essa galera. Nossa, que massacre. Tem. Olha elas ali. Nossa, mano. As dropadas de frame que dá, cara. É gigante. Dá até um negócio nos olhos. A sereia, se eu não estiver enganado, era super de boa. Olha o tigrinho ali, deixa ele ir lá. Tinha mais duas aqui. Uma dava para a gente pegar assim. E a outra enfrentando o meta. E a outra enfrentando o meta. Tá. 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 Tinha atrás da cachoeira. Eu lembro que eu apanhei muito na demo. Quem acompanhou a demo lembra disso. Ah lá, por causa daqueles malucos ali, ó. É isso mesmo. A gente apanhou pra caramba por conta daquele maluco ali, ó. Ó. Foi o seguinte, ó. Vamos tentar pegar o... Beleza. Beleza. Aqui a gente abriu o atalho, eu lembro. O atalho que vai dar lá naquela fênix gigante, aquele bicho lá penoso que a gente enfrentou. Olha lá ele lá, ó. Olha lá. Beleza. Espera aí, caras. Fica num... Num retaguarda aí. Sai! Mira no cara lá, pô! Nossa! Foi! Ali na frente tem outro grandão, se eu não me engano. Aonde, mano? Nossa, eu jurava que tinha outro grandão aqui. Na demo tinha. Mano, menos mal, menos mal. Já era. Ê! Aí, aqui era o boss. Puta, mano, eu tô tão pouco de conseguir... Aqui, se eu não me engano, tem outro tigre. Tem, olha lá. Mano, eu tô tão perto de conseguir... Vai, mano. Vai. Vai que dá bom. Vai, mano. Vai que dá bom. Tô tão perto de conseguir 10 mil, tá ligado? Ah... Pra subir de nível de novo... Que morrer aqui seria um pecado, mano. cadê, 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 cadê você? 10.000, 10.000, 10.000, 10.400, mano, agora vai, cadê o cara, aqui de novo, ó, vem cá, 10.400, certinho, mano, 10.400, certinho, perdão, galera, escrevam no comentário aí, saúde, Calil, vambora, mano, agora eu posso ir, porque eu me lembro que aqui agora era o boss, mano, e era aquele boss que a gente já enfrentou, e agora quem será esse boss novo? Ó, era bem aqui, ó, será que é boss ainda, mano, vai ser boss, ó, ó lá. Vamos enfrentar esse cara? Vamos. Ih, boss novo, hein? Puta merda, foi pra longe, mano. Sem dúvida esse cara vai ter duas, duas transformações, né? E aí Tchau, tchau, tchau. Cadê o cara, mano? Isso aqui vai dar trabalho. Me pegou! Cara, ele é lentão, só que ele fica sumindo e aparecendo, mano. Não, mas vamos. Vamos que vai dar bom. E certeza que na segunda fase dele, claro. Para de tocar isso, mano. Não, mas vamos. Não, 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 não! Tomei, 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 morri! Sai! Nossa, velho, nossa, velho! Nossa, velho! Sai! Não acredito nisso! Vamos, caras, vamos, caras! Essa é a primeira fase do desgraceira, mano! Essa é a primeira fase! Certeza! É boss de fase, mano! Ele vai ter a segunda, mano! Deixa eu tentar pegar um... O porradão! Vamos lá! Gostei! 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 Pelo menos 8! O porra! Gostei! Gostei! Pelo menos 8! Gostei! Amo! Sei lá, né? Mano, ele não para, velho Mano, ele não para, velho Ele não vai andar para cá, mano, desgraça Para, velho Morri Para, cara Mano, eu estou ferrado Acabou, mano Acabou minha vida É, mano, o lance é parry mesmo, mas, cara O bagulho é muito brabo A arma que eu estou usando Ela é boa Mas não sei ainda, mano O pior é saber Que vai ter uma segunda fase, provavelmente E eu vou estar sem Sem como atacar Essa desgrama Um golpe Ele me estuna, cara Isso é muita sacanagem Ele me estuna, cara Me pegou, já era Acabou Sai, mano Mira no cara, velho Um golpe dele me estuna Eu fico de cara com isso, mano Sai, sai Puta merda, sai Filho da mãe, cara Ele não para Nossa, meus colegas estão todos zoados Acabou, mano Difícil, mano Provavelmente eu vou ter que farmar mais Não sei, mano Alguma coisa assim Deixa eu ver que nível que está essa praga, mano Não vi que nível que ele está Ô, louco O que é isso? Pra lá, mano Olha o dano comendo Não acredito nisso Não acredito nisso Precisava que ele aparecesse aqui, ó Ele não vai aparecer Ele não vai aparecer Ele não vai aparecer Não acredito nisso Vou ter que dinheiro Tchau. E aí Tomei. Eu fico nessa de ajudar os outros, mano. Tiramos um pouco mais de vida dele dessa vez, mas, cara... E eu nem preciei atenção de novo na... No life do maluco. 18! Todo golpe que ele me dá, ele me estuna. Todo, 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 todo. Espunado de novo. Ah, não, Kalil! Ah... Acabou. Acabou. Ah... 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 Tchau, tchau. Vai, sai. Morreu a primeira, mas certeza que agora ele vem de novo. Não? Não, é lógico que ele vem, mano. Ele vai vir. Deu bom! Deu bom! O que é um novo poder? Não, não é lógico que ele vem. Não é lógico que ele vem. Não vai ser um novo poder. É lógico que ele vem. Deu bom! Vamos ganhar um dragão. Mentira. Baragom. Baragom! 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 Sei que é o Grapeiro! É isso. Um tempo de estar fugindo. A Михaça, vocês são dignas de? É assim que os Elas estão pedindo o seu pulo aqui. Podemos acelhar mais do Ouro da cidade. E você está aí só para as cutscenes, né? Podia estar aí para ajudar, não? Só acho que o nosso personagem tem que falar também, né? Olha lá, mano, ganhamos um troféu e ganhamos a Jade de não sei do que, não sei das quantas. Ganhamos o capacete de não sei do que, não sei das quantas também. Mano, que delícia. Ah, se ferrar, mano. Que jogo gostoso, velho. Isso é louco, mano. Que delícia. Tomar banho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nossa, que armadura da hora desse maluco. Oh, agora o maluco vai estar junto com nós. Legal. E aí, tio? Uou, 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 uou. A mina que eu queria ver... Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Eu não encontrei. E aí, como eu disse... E aí... oitenta e dois mano isso aqui bate muito velho vem cá vai vou usar você o nosso peso tá nossa na base tá vem cá moça é a ferreira vamos ver o que que ela tem de bom não de roupa você não tem nada de bom não cara a gente tem muita coisa pra caramba tudo que eu tenho é alto assim não cara Tá, isso aí Cara, a gente tá com tanto traje, mano Por defesa, por raridade, por tipo Por nível de melhoria Ó, tem uns bagulho aqui que são inúteis, cara Vamos marcar, você, 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 você 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 Tá Tá, novos lugares foram adicionados pra gente Não é onde a gente tá agora, né Peraí Aqui a gente foi, hein É o único lugar que a gente precisa fazer esse aqui Forte de não sei o que Opa Ah, tem mais uma mini fase aqui, ó Fizemos Fizemos Falta fazer É, ó Legal Vamos lá Vamos lá Galera, quando eu dou, assim, uns cortes rápidos, né Que vocês percebem que tem um corte e tal É porque eu parei, né Pausei rapidão pra ir no banheiro, tomar uma água, coisa do tipo, beleza? Então vamos na missão extra Então vamos na missão extra da fase que a gente fez agora há pouco, né Antes de ir realmente pra missão nova, né É o mesmo cenário que nem vocês viram ainda nesse vídeo, na fase anterior Só que com um extra, né Ó a minha gatinha batendo aqui pra entrar, ó Pera aí Bom, vamos lá Ah, vai ajudar agora? Duvido que vai ajudar, mano Ahn Onze mil pra subir Eu acho que a gente não tem Ahn Não temos nada, mano Será que ela vai ajudar agora? Pô, finalmente Ah, mano, sério? Enfrentar o boss de novo? Ah Ah, o macacão Bola aí, mano Ai, cara Ah, mentira, velho Aê Ah 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 E Ah Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Mentira. Morri. Tá quase morrendo, mas eu não vou conseguir, cara. Olha lá. Essa batida que ele dá no chão, percebi agora que é indefensável. Não tem como defender isso. Vamos lá. É indefensável. É indefensável. É indefensável. Mano, minha gata entrou na frente da TV Eu não consigo ver meu live Ah, tem defesa sim, pô Tô fia, você não pode ficar aí, eu não tô vendo minha vida Aê, bestão Já era Aê Desculpa, filha, tirar o C daqui da frente, meu amor Pode vir, vem cá Ela fica deitada em cima do PS5, mano Só que fica na minha frente, tá ligado? Aê Boa Vamos só ver o que a gente ganhou aqui Uma lança Cara, vamos ver a lança Eu acho que eu usei a lança uma vez só no game, cara Ó Interessante Tá, vou ser a melhor Eu tô usando É, tô usando a lança É Vai ser um item bravo Galera, é isso, tá? Eu vou encerrando por aqui o vídeo de hoje Lembrando que se tudo der certo Logo mais à noite a gente vai ter live Continuando o gameplay Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua energia Pela sua ótima paciência Em continuar aqui com a gente Mesmo num jogo no qual eu não sou bom Mas adoro, cara E vocês estão aqui acompanhando comigo Obrigado por isso, tá? Fica ligado Que hoje à noite Se tudo der certo A gente tá aqui de novo Com live de Rulong Beijo no coração Sucesso Até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.